E vamos que vamos galera! Galerinha Roosevelt Potter aqui de novo no jogo Monster Hunter World! É isso aí galerinha, trazendo para vocês mais uma build que eu utilizo aqui no jogo, beleza? Build de Dual Blades, né? Antia e Valhazak galera! Então vamos lá, vamos estar aí destrinchando, falando sobre a build e logo em seguida encarando aí o bichão galera! É isso aí! Beleza? Mas antes disso não esqueça de deixar aquela chinelada no joinha que puder me ajudar a compartilhar meu trabalho, meu canal, chamar os amiguinhos para virem conhecer, se inscreverem e eu agradeço demais galerinha! Bom, vambora! Vamos falar um pouco da build! Bom, na build do Dual Blade eu estou utilizando aqui as adagas Kijar da Anja! Né? Adagas Kijar da Anja que já vem com elemento ali, dano de fogo galerinha! Estou usando essas belas adagas, amuleto tampões 3, né? Também! E esse aqui é o set que eu estou utilizando, né? Parte beta, parte alfa e parte gama aí de monstro de galera! Bom, vamos começar com o elmo! O elmo do Basel Beta, pelo fato de ter tampões! Vamos deixar aqui essa habilidade no máximo, tampões! Tampões que é muito bom contra o Von Hazak, galera! Eu gostei demais de deixar o tampões aqui nessa build! A armadura da Imperatriz Beta, né? Porque eu estou usando duas partes dela! Então vai habilitar aqui a graça de Lunastra, aumenta o limite de vigor! Bem interessante! Avombraço de Kijar Alpha, também pela exploração de fraqueza! Cinturão do Von Hazak Gama! E as perneiras aqui da Imperatriz Beta, galerinha! Tem reforço de vida nível 2! Beleza! Então esse é o set aqui que eu fiz! Que eu utilizo aqui nessa build! E vamos lá agora para os Adorunos! Vamos falar agora dos Adorunos! Vamos ver o que tem de bom! Bom, no elmo eu botei uma Atenuadora 2 e Vitalidade 1! Na armadura, Joia de Miasma 1! Na realidade, 3 Joia de Miasma, mas aqui na armadura da Imperatriz Beta, né? Porque ela já vem com 3 engaste aqui! Então é bem interessante! Isso nos... É... No cinturão do Von Hazak, Joia de Crítica 2 e 2 Joia de Chama 1! E nas perneiras, 2 Joia de Crítica 2, galerinha! São as Joias que eu estou utilizando, né? Os Adorunos que eu utilizo aqui nessa build aqui! Que eu fiz aqui para dar uma ajuda aí! Né? A... Quebrar o Von Hazak, galera! Belezinha, galera! É isso aí! Então vamos lá! A Joia de Regeneração 1 aqui... É bom que ajuda aqui no cinturão do Von Hazak! Porque ela já vem com velocidade de regeneração nível 2, galera! Beleza? Já vem nível 2 aqui, ó! Poderia talvez até tirar essa Joia para cá! Vamos mudar aqui um pouco! Tirar essa daqui! Vou tirar essa daqui! Aqui eu vou botar Regeneração! Aqui, ó! Eu posso pôr Regeneração aqui! Aí passou para nível 3, ó! Quaduplica a velocidade em que você cura o dano recuperável! Era nível 2! Passou para o 3! Bom, hein, galera! E aqui eu ponho a Joia de Chama! Cadê a Joia de Chama? Aqui, ó! Pronto! Ficou bom! As habilidades são aquelas ali, ó! Tampões está no máximo! Reforço de vida também! Velocidade de regeneração! Reforço crítico! Exploração de fraqueza! Resistência e fluvo! E o ataque de fogo que está em 2, galera! No ataque de fogo eu deixei em 2! Mas vocês podem estar tirando aqui alguma coisa! Deixa eu ver aqui! Vitalidade, né? Mas a vitalidade é bom! Regeneração! Aí é com vocês! Eu deixei o ataque de fogo em 2! Então está dando um ataque ali de 270! Ataque de fogo ali! Elemento Fogo! É isso aí, galerinha! Está aqui as habilidades! Estão aqui! Vamos que vamos encarar agora o Valhazaki! Vamos partir! E vamos lá! Vamos ver aqui como é que vai ser! Belezinha, galera! Então vem comigo! E vamos para o bichão! Vamos aqui nele, galerinha! Valhazaki! Para testar essa bela build! Vamos encarar o Valhazaki! Ate! Vamos lá! Dual Blade aí! Versus Valhazaki! Vamos partir! Valhazaki Ate! Vamos lá! Vamos que vamos, galera! O bicho se encontra aqui, ó! Oh, beleza! O bichão está aqui! E vamos começar a bater! Beleza! Então, ó! O pote! Está vendo como é que funciona bem? O tampões, galera! Ajuda demais! Viu o tampões aqui? O tampões é muito bom por causa disso! Ajuda demais! Impede que o rugido dele nos deixe paralisados, né? Então é bom demais! Por isso que é bom utilizar tampões! Deu aquela paralisia! Aquela paradinha ali! Toma mais um pote! Aqui a gente gasta muito pote, galera! Não tem como não gastar pote aqui! Tem que gastar pote aqui! Não tem como não gastar! Resistência e flúvio está indo muito bem! Então estamos resistindo! Estamos resistindo aqui! Não tem como não gastar pote aqui! Não tem como não gastar pote aqui! Não tem como não gastar pote aqui! O ataque até que está bom, galera! O ataque aqui da arma... Da build está boa! Bom resistência! Agora chegou aqui o... O Dogaron! Aproveitar, né? Deixa eu tomar mais um negocinho! Bela ataque, galera! É bom! Boa, Dual Blade! Quebrou, hein? Na hora que ele foi aspirar ali... Ah, que beleza, galera! A gente está conseguindo impedir... Esse ataque dele! Opa! Espera ele parar de correr... Vai cair! Aproveitar! Ele já levanta já Mandando brasa A afiação da arma Infelizmente tá verde Eu preciso afiar, galera Agora que vem o perigo Afiar a arma Como é que a gente vai fazer pra afiar a arma? Tentar afiar aqui Nesse molinho que ele deu Boa Bora, continuar Os ataques são muito bons, galera Tá top Dando muito bom Acabaram as pedrinhas Chamar o bicho pra cá Porque ali tá complicado Caiu, caiu, galera Eita Nós caiu A gente aproveita Só vou poder aproveitar mais Porque meu life tá caindo demais Preciso tomar mais mega poções Tomar mais uma Pronto Ai, já mega poção, hein, galera Nesse bicho aqui Nem mole não Por isso que é bom Por isso que eu deixei na build Tampões no máximo E flúvio também Tem que ter No máximo Porque Não vai dar ruim Beleza Agora eu saio Agora eu saio Volto lá pro acampamento Pra pegar mega poção Que eu só fiquei com duas Só duas, galera Olha que coisa, não? Então Vamos lá Peguei mega poção Belezinha Pegar mais essas pedrinhas aqui Só ajuda demais Também Pronto Vamos partir pro bicho Pessoa Pronto Pessoa Pronto Preco Para Pessoa Cora Cora I Para Deixa eu me recuperar. Pronto. Não, foi pra longe. Não. Esperar lhe dar essa baforada dele aí. O ataque tá muito bom, hein, galera. O ataque de fogo dessa arma aqui é boa. Deixa eu tomar mais... E lá vem o Dogaron. Fica quieto, Dogaron. Sai de cima de mim que eu não tô enxergando nada, bicho. Vai, Dogaron. Pega ele. Quebrou, hein. Quebrou. Tá bom, Dogaron. Chega de me dar pancada, né. Chega, né, bicho. Vai pra lá, vai agora. Tá bom, né, Dogaron. Vai pra lá agora. Vai, filho. Ele continua em cima de mim. Olha aí, ó. Quebrou, hein, Dogaron. Ha, 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 ha. A pancada tá rolando solta aqui, galera. Pronto. O Dogaron foi embora. Agora a gente tá em paz. Deixa eu... Oh, poxa. Pegou na asa dele. Oxa. Na hora é que eu tomo um negocinho. Deixa eu tomar um negocinho aqui. Um potão, galera. Tem que tomar um potão. Ah, toma esses potinhos aqui, ó. Assim economiza o meu. Pronto. Vamos lá, bichão. Tem que ficar só de olho. No life, galera. Vamos deixar cair muito, ó. Mais da metade. O problema é que agora ficou cheio. Cheio desse negócio aqui. E agora que o life vai ficar caindo. Ficou cheio. Aproveitar essa queda dele. Volto de novo pro acampamento. Pego mais poções. Tem que ser assim, galera. Coelho. Vão arrasar. Que tem que ser assim. Se gasta bastante mega poção aqui. Poções, galera. É bem... É bem chato. É bem chato. Bem chato. Aqui vocês sempre vão perder. HP. HP. Não tem como não perder. Sempre vai estar perdendo HP. Então tem que estar sempre indo lá, pegando. Vambora. Agora ele já tá aqui. Beleza. Bom, chega. Deixa eu tomar mais uma mega poção aqui que o negócio aqui tá doido. Aproveitar. Nossa. Olha pra onde eu vim. Essa é hora boa pra gente ficar perto dele e bater. Vou chamar ele pra cá porque ele tá... Bom, já deixamos ele na caveirinha, galera. Ele já tá na caveirinha. Basta você deixar o seu life cheio pra não ter problema. Nossa. Pegou ainda ali, ó. Pra não ter problemas, galera. Basta deixar a life cheio. Essa corridinha dele também é complicada. Hum. Só pegou, hein. Fiquei na frente do bicho. Então tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Pronto. Já foi. Vamos deixar o life cheio. Afiar a arma. Queria ter batido mais nele ali, mas como ele me pegou naquela... Aquela... Aquela... Corridinha. Não deu. Mas vamos lá. Mas o desempenho tá bom pra caramba nesse set. Nessa build, galera. Tá muito bom. Muito bom. É muito bom. Eu já usei ele antes já. Já peguei o set completo já do Vorazaki. Mas eu acho que eu não botei no canal. Agora é que a gente espera um pouco. Que ele vai soprar ali. A gente dá aquela espera aqui bacana. Ele acaba de soprar ali. Vou botar uma bomba aqui. Mega bomba. Ó. Vai soprar. Fica aqui de boa. E pronto. Pronto. Vamos lá. Vamos botar essa bomba bem aqui. Rapidinho. Pra não ficar... Tomando muito dano. Pronto. Encher aqui de novo. E atirar aqui mesmo. Pronto. Pronto, galera. É isso aí. Agora esperar o bicho. Vim pra cá. Mandar ver. Pronto, galerinha. Aí. De boa. Buildzinha. Tranquila. Não utilizei o manto em nenhum momento. Foi de boa. Vou arrasar aqui até. Bela build aí. Pra ajudar vocês aí. Que né. Estão com dificuldade aí. Não vou arrasar aqui aí até. De farmar o set dele. Essa build aí vai ajudar vocês, galera. Galera. Ela tá aqui. Mais uma vez. Tá aqui, ó. Tá ela ali. Entendeu? E é isso, galerinha. Bem bacana aí. Showzinho, galera. Então é isso. Até a próxima build. Aqui do Monster Hunter World. Valeu, galerinha. Valeu, valeu. E até então. Até. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.